Pessoal, estou saindo aqui do Ministério da Economia, acabei de protocolar um requerimento de informação que o Ministro da Economia precisa responder em até 30 dias, sob pena de cometer crime de responsabilidade, para saber por que o Ministério da Economia não divulga já há mais de um ano quanto é o salário de cada militar e quanto as pensionistas, as filhas, as netas de militares estão recebendo. Eu vou ler aqui exatamente o teor do requerimento de informações para vocês saberem. Vamos lá. Considerando que a Constituição Federal, nos seus artigos 37, prevê a ampla publicidade dos atos estatais, no seu artigo 5º, que todos têm direito de receber informações de interesse geral, que o artigo 3º da Lei nº 12.527, de 2011, prevê que o sigilo é exceção e que o Estado deve divulgar todos os dados constantemente, é claro, o princípio da publicidade que vigora na administração pública, que o artigo 7º, inciso 4º do Decreto 7.724, Decreto Presidencial, estabelece que serão divulgados na internet a remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos auxílios, ajudas de custos, getons e outras vantagens pecuniárias, eu faço o seguinte requerimento. Por que não está vendo a divulgação desses números? De quem foi a ordem para que essa divulgação fosse interrompida? A ordem foi oral ou foi escrita? Se for escrita, ela consta de qual documento? A Advocacia Geral da União foi consultada sobre a legalidade dessa ordem? Se sim, qual foi a manifestação da Advocacia Geral da União? Teve algum pedido do Ministério da Defesa, da Presidência da República ou das Forças Armadas para que não houvesse divulgação? Qual é o número das beneficiárias que recebem a pensão oriunda de militares? Quanto é o gasto mensalmente com as pensões pagas às filhas solteiras dos militares falecidos? É uma vergonha que a gente tenha que fazer esse requerimento para o Ministério da Economia cumprir a sua obrigação, que é ser transparente. O Tribunal de Contas já condenou o Ministério da Economia a ter que mostrar essas informações, porém, uma requisição no Tribunal de Contas é diferente do requerimento do deputado federal, que se o ministro não responder em até 30 dias, como eu disse, ele pode sofrer impeachment por cometer crime de responsabilidade de não responder ao requerimento de informações da Câmara dos Deputados. Então, está correndo o prazo, o ministro Paulo Guedes precisa se explicar por que ele está escondendo essas pensões imorais de filhas de militares que fingem estar solteiras a vida inteira só para continuar recebendo esses valores. E de quantos são esses valores? Está escondendo por que, ministro? De quem veio a ordem? Quem assinou essa ordem? A legalidade dessa ordem foi consultada pela Advocacia Geral da União? Isso que a população brasileira quer saber, esse tipo de transparência que a gente precisa ter. A gente não pode ter um ministério que serve como caixa preta para esconder privilégios de militares. Ainda mais de um dito liberal, Paulo Guedes, o liberal de Taubaté, que acha que está tudo certo esconder informações públicas, o que é feito com dinheiro, público com seu dinheiro, trabalhador, pagador de impostos, que acorda cedo, vai dormir tarde, que produz, que gera emprego, que gera renda, que toma dívida trabalhista, que toma dívida tributária, você tem o direito de saber cada centavo, onde cada centavo está sendo gasto com pensão de filha de militar. Tem gente aí, inclusive, atriz da Globo, como a Maitê Proença, recebendo aí há 50 anos pensão, já está casada há 30, 20, só porque não fez um vínculo formal, ainda assim recebe esse tipo de pensão imoral. A gente tem o direito de saber cada centavo para onde está indo. E se tiver alguma irregularidade, nós vamos acionar o ministro e o presidente da República no Tribunal de Contas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho